Olá, estamos aqui mais uma vez dando continuidade aos nossos estudos para que você possa fazer o seu concurso, alcançar aquele seu sonho de tanto tempo e para que você possa fazer a sua prova com consciência, conhecendo, estudando para você ter bastante segurança na hora de responder as suas questões. Então, para quem não me conhece, é seu primeiro encontro comigo, eu sou a professora Marcia Gil e nós vamos discutir aqui ao longo dessas aulas vários assuntos sobre a questão da prática pedagógica, da filosofia da educação, da história da educação, da sociologia e tantos outros temas que são temas que estão sempre presentes no concurso. Então, não perca as aulas, preste atenção, amplie sempre seus conhecimentos. Eu vou procurar sempre dar alguma dica de alguma bibliografia para que vocês possam ler, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do assunto que a gente está tratando nesse momento, nessa aula. E hoje a gente começa, então, a questão da educação no mundo contemporâneo na relação com a sociedade e com o Estado. Então, a gente vai falar um pouquinho da educação, das funções de educação, para que ela existe, sempre situando nessa relação sociedade e o Estado, sociedade e o Estado. Preste atenção que esse Estado aqui é a nação, é o poder público, é como tudo é organizado, ok? Então, para começar a nossa aula, eu trouxe aqui um trecho do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que é um texto de 1931. Então, o Manifesto da Escola Nova, algumas pessoas influentes, intelectuais, pessoas da área da educação, encabeçados por Anísio Teixeira, fizeram um manifesto, um documento escrito pedindo mudanças na educação. E eu trago aqui uma frase desse manifesto para a gente começar as nossas discussões sobre essa questão da educação e da sociedade. Então, toda educação varia sempre em função de uma concepção de vida, refletindo em cada época a filosofia predominante determinada a seu turno pela estrutura da sociedade. Essa é isso aqui, tá? É a seu turno pela estrutura da sociedade. Então, olha só o que acontece. Cada educação vai sempre variar em função de uma concepção de vida. Quando a gente pensa em educação e a gente pensa no fenômeno educativo de uma forma geral, a gente sabe que o fenômeno educativo está sempre presente onde a gente tem pessoas. Então, se você tem pessoas reunidas, você tem um fenômeno educativo. Em qualquer cultura, os mais velhos sempre ensinam aos mais novos. Essas são práticas educativas. Então, a educação faz parte da vida em sociedade. Mas o que é elemento dessa educação vai variar justamente com essa sociedade. Vai variar com a concepção de vida. Por exemplo, se a gente pensar na vida de hoje e na vida de 50 anos atrás, nós não podemos imaginar ou sequer sonhar que a educação tenha os seus mesmos propósitos ou esteja organizada das mesmas formas. Por quê? A concepção de vida muda. As filosofias predominantes hoje são diferentes. As posturas, os valores vão se transformando com o passar do tempo. E, portanto, a gente tem que estar sempre fazendo esse estudo. Educação e sociedade. Educação e tempo histórico. Educação e hoje. Para que a gente possa entender essa relação de uma forma proveitosa. Discutir concepções de vida e de sociedade, então, é conhecer e compreender os alicerces do processo educativo. Para você entender hoje a educação que nós temos no nosso país, a gente precisa discutir essas concepções de vida. A gente precisa entender a sociedade. quais são os alicerces sobre os quais essa sociedade se escora. Para a gente entender qual é a nossa proposta de educação hoje. Então, a gente tem que refletir sobre as questões filosóficas, sobre as questões históricas, sobre as questões sociológicas, econômicas, teóricas e pedagógicas da educação, com vistas à atuação objetiva na realidade educacional. Ainda, manifesto dos pioneiros da educação. Então, vejam que é um texto de 1931, mas, como ele é um texto genérico, como ele não está entrando em nenhuma especificidade, ele fala de algo que é atemporal. Da necessidade constante da gente olhar para a educação tendo em vista o contexto político, filosófico, histórico, cultural, social, para que a gente possa entender quais as relações que se estabelecem nesta relação. Porque, com certeza, essas relações existem. Elas são determinantes para o modelo de educação que cada país, que cada lugar organiza. Ok? Então, vamos lá. Para a gente poder discutir melhor essas questões, eu trouxe aqui uma definição de sociedade e trouxe também, depois, uma definição de Estado. Então, a gente pode falar de sociedade. Sociedade é um conjunto de pessoas que vivem em certa faixa de tempo e de espaço, segundo normas comuns, e que são unidas pelas necessidades do grupo. É, na verdade, uma entidade autônoma que emerge da experiência da vida coletiva e possui características próprias que transcendem aos indivíduos que a ela pertencem. Então, você está falando de um grupo de pessoas que tem normas que são geridas pelas necessidades do grupo. E que essas questões coletivas se sobrepõem às questões do indivíduo. É também um grupamento humano devidamente organizado que coopera entre si com um objetivo fim, melhoria da vida dos indivíduos, garantindo a continuidade desta própria sociedade. Então, a gente está falando de uma sociedade como uma organização de pessoas, normas, regras, mas pensando sempre em benefício coletivo e pensando sempre na continuidade daquele próprio grupo. Ok? Então, definição de sociedade é essa. Quando a gente fala de olhar para a sociedade, a gente está falando de olhar para essas regras, para essas normas, para isso que hoje nos mantém e que nos une em torno de alguns objetivos comuns. E quando a gente olha para o Estado, para o Estado, qual a definição que a gente pode dar para o Estado? O Estado, então, ele teria surgido da necessidade de se estabelecer um acordo, essas regras e essas normas entre os indivíduos que viviam em comunidade, com o objetivo de dirimir os conflitos que porventura se apresentavam. Então, como é que você organiza essas normas? Como é que você resolve os conflitos? Então, se você vive em sociedade, você precisa ter alguma instância para poder organizar, para diminuir os conflitos, para poder, de fato, criar esses acordos, essas regras. E essa instância, então, é o Estado. Então, a gente pode ver que o Estado, ele existe em função da sociedade e não o inverso. Não é a sociedade que vive em função do Estado e, sim, o Estado é que tem que viver em função da sociedade. Se a gente for pegar como é que essa ideia da educação está prevista na própria legislação, a gente pode ver na Constituição Federal que, quando trata dos fundamentos essenciais, vai privilegiando a educação, apontando como uma das alternativas para a formação da dignidade da pessoa humana. Então, a gente está falando, se é uma lei, ela é produto do Estado e o Estado está dizendo que essa questão da educação é uma questão fundamental quando a gente fala da formação da dignidade da pessoa humana. Ainda nesse capítulo da legislação, a gente pode pegar a LDB, que diz o seguinte, a educação, o direito de todos, é dever do Estado e da família, visa o pleno desenvolvimento da pessoa, do seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a LDB, que é uma lei que vem após a Constituição, a Constituição é o grande guarda-chuva e, a partir dela, as outras leis se estabelecem entre elas. A LDB, ela vem trazendo para a gente essa ideia do desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da sua qualificação para o mundo do trabalho. Então, nos cabe, neste momento, começar a pensar em algumas questões. Educar. Educar para quê? Então, eu tenho que olhar sociedade, contextos, história, política, tudo isso faz parte desse para quê. O meu objetivo em educar, qual é? Para que eu educo as pessoas? Quem eu educo? Educo todos? Educo só crianças? Educo até um certo momento? Quem? Quem é o sujeito dessa educação? Para que tipo de sociedade estamos educando? Para que tipo de sociedade? O que nós queremos? O que nós queremos formar, manter, mudar, transformar? O que a gente quer? E a partir de quais princípios e valores é que nós educamos? Então, lembra, algumas questões que são primordiais para a gente ter esse diálogo. Para que educar? Quem educar? Para que tipo de sociedade educamos? E a partir de quais princípios e de quais valores é que essa educação se estabelece? E aí eu trouxe um pouquinho de um trecho de Tomás Sadeu da Silva, que é Silva, 2001. E ele diz assim, A educação tem como finalidade formar o ser humano desejável para um determinado tipo de sociedade. Então, para e pensa. Nossa sociedade hoje, que tipo de pessoa, que tipo de ser humano é desejável para ela? E aí a gente pode olhar a partir da nossa perspectiva, enquanto professores, enquanto indivíduos que somos, enquanto cidadãos que somos, mas lembra que quando a gente fala dessas finalidades, a gente tem que alargar a nossa visão e pensar que a nossa visão particular talvez não seja a mesma visão particular que está sendo dominante em outros sentidos, em outros aspectos da própria vida. Existem forças dentro dessa ideia da sociedade para a gente poder pensar em que ser humano é esse que a gente quer de fato formar. E aí tem muitas discussões sobre esse assunto que a gente vai ter mais à frente. Além disso, ela visa promover mudanças relativamente permanentes nos indivíduos de modo a favorecer o desenvolvimento integral do homem na sociedade. A educação, ela traz mudanças do indivíduo. Ela não pode ser vista, por exemplo, como um treinamento. Porque um treinamento, ele te dá uma mudança, mas essa mudança é momentânea. Então, assim, eu vou treinar para acertar todas as cestas no basquete. Então, vou lá, eu treino, 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 e quanto mais eu treino, mais bolas eu acerto lá na cesta. Mas se eu paro de treinar, isso não quer dizer que eu não vou acertar a cesta, mas a minha possibilidade, a minha quantidade de acertos vai ser muito menor. Então, a gente tem que fazer uma diferença entre treinamento e educação. A educação, ela tem essas mudanças que são relativamente mais permanentes. Então, quando o sujeito ele sabe acertar a cesta, embora ele não acerte constantemente, a gente está falando de processos de educação que são mais constantes, são mais permanentes, e que, de fato, vão favorecendo o desenvolvimento integral do homem nas suas perspectivas da vida social. Porque a educação, ela existe por conta da questão social. E é por isso que a gente fala hoje, constantemente, que a educação é sempre um elemento social. A educação é uma instância sócio-educativa, sempre. Porque a gente não faz educação distante do contexto social. Além disso, ela pode favorecer o desenvolvimento de uma visão mais participativa, crítica e reflexiva dos grupos nas decisões dos assuntos que lhes dizem respeito. Se essa for a sua finalidade, nem sempre a finalidade é essa. Se você tem uma educação cuja finalidade é uma finalidade mais crítica, onde você quer uma participação mais contundente das pessoas na vida e em sociedade, uma organização das pessoas para lutarem pelos seus interesses, para discutirem as regras e as novas posturas, você pode ter essa finalidade e a escola pode se servir também a esse papel. Mas, por outro lado, se essa não for a sua finalidade, se você quiser apenas que os alunos tenham acesso a alguns conhecimentos, que reproduzam esses conhecimentos, que aceitem aquilo que é imposto a eles, a escola vai se organizar de uma outra forma, porque a educação vai passar a ter uma outra finalidade. E aí, gente, em cima dessas questões, a gente pode pensar que a concepção de educação está diretamente relacionada à concepção de sociedade. E, portanto, cada época irá enunciar as suas finalidades, adotando... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você, você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós, aqui do Lá Concurso, nós preparamos um supercurso online, um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$ 20,00, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concurso. Valeu, galera! Então, espero vocês... Ah, já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concurso. Bacana, pessoal? Então, espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach Lá Concurso Secretaria de Estado de Educação da Paraíba com cargo de professor 2017. Forte abraço! Espero vocês! Fui! Tchau! Clique lá!